Na procura pela tranquilidade e contacto com a natureza, Lamas de Moura, uma das portas de entrada do Parque Nacional da Peneda-Gerês, continua a ser um destino turístico escolhido por muitos. No Parque de Campismo, esperava-se um verão atípico, mas o aumento da procura disparou. Nas últimas semanas, chegaram os primeiros turistas portugueses e espanhóis. Este ano, para já, pelo menos os números demonstram que a procura tem sido ligeiramente superior ao ano passado. Inclusive, no início, achei que isso não seria possível derivado. As pessoas partilhem, sobretudo, os balneares, que é algo muito importante em termos de higiene e segurança, mas, de facto, a procura tem sido maior e até mais na parte do mercado espanhol tem tido bastante procura. Gostamos muito deste sítio por a arboleda, por a floresta, por a tranquilidade, por a amabilidade da xente daqui, porque nos gostamos muito deste sítio, desde a primeira vez que vimos. Eu acho que o facto de estarmos, assim, sei lá, o ar livre, o facto do contacto com a natureza e, basicamente, as pessoas, cada vez mais as férias, é uma necessidade. E acabaram por optar por este tipo de turismo, acho que até um bocadinho mais livre, acho que seja isso um dos motivos. Pernoitar no Parque de Campismo ou simplesmente experimentar as atividades de animação são as opções oferecidas aos visitantes. Temos tido bastantes atividades, não nos queixámos, mas os números é que têm sido bastante inferiores àquilo que foram o ano passado e aquilo que nós também tínhamos perspectivado para este ano, antes da pandemia, antes do início do ano. Nós inaugurámos um centro de atividades, neste momento é o primeiro centro de cânion do país certificado pela ECOPRO, estavas com grandes expectativas, achámos que ia ser um ano muito bom e, de facto, derivado da situação, obviamente, vamos ter que, para o próximo ano, acredito, chegar aos números que é aquilo que nós estávamos à perspetiva este ano. Na resto, divirtam-se. Já conhecia aqui, que me alegasse, assim. Agora, esta zona mesmo específica não, não é? Mas sei que é uma zona lindíssima, adoro, e depois adoro esta natureza, esta frescura, é mesmo espetacular. Adorei e adorei esta experiência que tivemos aqui hoje. Um ambiente calmo, acho que é do melhor. O negócio local de chás e licor está habituado ao movimento constante de turistas. As plantas naturais colhidas ao longo do Parque Nacional da Peneda-Jerês suscitam a curiosidade daqueles que passam por esta localidade melgaço. Há sempre uma procura elevada, principalmente mesmo da abertónica, ou da ursa, ou da carqueja, que as pessoas ficam sempre surpreendidas, visto só verem as plantas no meio do monte e não saberem que dão para achar. Temos a abertónica, que é uma planta muito peculiar e rara, e só cresce aqui nestas redondezas, por assim dizer. Preocupados com as condições de segurança e higiene e ainda longe de saber o verdadeiro impacto da pandemia, os negócios locais esperam visitantes responsáveis num ano de exceção.